Audiolivro, Fuga em Versos, Teus Olhos Azuis Teus olhos azuis Dizem algo Talvez do passado De alguém que deixaste lá Teus olhos azuis Como promessa divina Parecem bonina Sabem cativar Com jeito brejeiro Se torna feiticeiro Ninguém resiste ao teu olhar Teus olhos azuis Um semblante perfeito Parece modelo Da cor do céu e do mar São lindos e fascina Como bailarina vivem a dançar Tem neles a poesia De uma noite de luar Teus olhos azuis Tem a história certa De um tempo de espera De alguém que vive a amar Teus olhos magia E a fantasia Da beleza e do despertar E neles eu penso Quando não posso fitá-los Autora Maria Cecília Realização Mela Artes Vídeos Mala Artes Vídeos E aproveitei Mala Artes Vídeos Dizem algo Dizem algo Dizem algo